E esse é o próximo episódio Uuuuuuu recover Tamaoye-ce Uma coisa Se você passar por aqui Ela não vai te atacar Ó, ela não tá me atacando Mas A gente tem que matar ela Deixa o veneno acabar Acho que vai se hack Por quê? Por que a gente tem que matar ela, Ghost? Porque temos mais problema Matei, e um tira. As duas se juntam, não é legal. Eu tô ficando com pouca bala de shotgun já. Shotgun. Opa, vocês ouviram, né? Eu nem ouvi. Ah não, ela morrendo. Deixa eu ver, isso aqui não tem mais nada. Aqui tem mais alguma coisa pra pegar. Eu não lembro o que que é. Deve ser um item bem cotuco que deve estar por aqui. Vocês estão vendo alguma coisa? Eu também não. Será que tá aqui no fundo? Não, está aí the box, não sei o que. Acho que não tem. Bom, a gente vai ter que passar por aqui. De novo, então qualquer coisa eu coloco. Porque é, olha, 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 olha. Pra quem tá ouvindo, é essa Christina Grimm. Opa, que tá ouvindo. É um zumbi, né? Sempre deixo um espaço aqui. Pros zumbis eu não preciso, então. Só que eu vou ter que matar. Boadio, matou o aparelho. Ele não morreu. Vem cá. Vem cá. Ah, não dá. Acho que ele vai levantar, não vai? Vai. Opa. Jill, o que você tá fazendo, Jill? Esse aqui também não morreu, não, cara. Pra morrer, eu tenho uma dagger aqui. Vamos prosseguir na gameplay. A velocidade da luz atômica. Eita, pega. Saindo faísca e a gente tá pisando em água. Olha que bacana, né? É um bom jeito pra morrer. Nós ligamos a energia da mansão agora. Vamos para cá. Opa, pente a gente não precisa. Pente de 9 milímetros. Vamos voltar para algum lugar. Estamos na cozinha. Headshot. No terceiro tiro. Nós já podemos descer aqui, mas eu não lembro se tem que descer aqui agora. Tem uma porta trancada lá que eu não tenho a chave. Aquela porta também tá fechada. Eu vou lá primeiro, antes de descer. Vai que tem alguma coisa que eu precise. Eu não lembro, tá? Apesar de ter jogado com o Chris e ter passado aqui, eu não lembro. Porque com o Chris foi bem diferente o gameplay. Não que mude tanta coisa. A gente não tem o lockpick e tem o isqueiro de diferença. Só que ele tem que achar old keys pra abrir as portas que com a Jill a gente usa o lockpick. Não é uma coisa difícil? E é isso que eu tava esperando? Só que antes. Esses são os Hunters. Eu até perguntei pra vocês se eles eram sapos com os humanos e alguma merda assim, sei lá. Na parte de baixo é por aqui mesmo. Lembra que eu matei aqueles três zumbis? Tinha um quadro, mas eu matei três zumbis, né? No outro episódio. Pois é. Vai ter um monte de Crimson Head agora lá. Eu vou tentar contornar isso se não passar por esse lugar. Vamos ver o que a gente consegue. Opa! Não tem mais uso. Joga fora. Outra coisa também. Power... fonte de energia do computador. Não cai nessa de não sei o que um bilhão de watts reais. Não existe bagulho de watts reais. Entendeu? E na verdade, seu sistema, se ele precisar de 500 watts, compra, sei lá, 550, 600 watts. Não compra um milhão de watts. Não vai fazer diferença. O que faz diferença é como a fonte administra a energia. Exemplo, se for uma 80 plus platino, é muito melhor que uma bronze ou que uma normal. Ou que uma que não tem nem nome. Entende? Não cai nessas coisas, não. Ah, watt real não existe. Exemplo, da minha fonte de 500 watts. Certo? E... Deixa eu passar aqui. Ela, pelo que eu saiba e pelo que eu contei, pelo menos a minha, estou falando, ela surge efeito até 470, 480 watts. Ou seja, o verdadeiro... O nome não é 500 watts. Só que ela distribui blá blá blá, entendeu? E essa daqui era a caixinha que a gente precisava para o rubi. Bom que eu vim aqui antes. Vem cá, vem cá gordinho. Por que tem um gordinho aqui na mansão? Não é nada a ver. Não. Eu posso combinar o contrário. Tuk. Esse daqui é um puzzle bacana de se fazer. Eu não vejo hoje em dia esse tipo de puzzle. Sim, eu sou perfeccionista. Eu tenho que colocar no lugar onde eu tenho e colocar. É, porque... Sei lá, porque... Deixa eu ver. Não, aqui. Vai pra cima. Como é que eu vou pra cima? Aqui. Esse aqui fica no meio. No meio, assim. Aqui. Aqui, bonitinho. Vamos encostar aqui. Ah, tatatã. Não, eu quero rodar assim. Obrigado. Ah, peraí, essa parte tá aqui com o leão. É. É aqui? Creio que não seja aqui, não. Creio que não seja lá, não, mas vamos ver. Aqui, ó. Pronto. Aí, prontinho. Se eu conseguir encaixar, aí. Pronto. E essa é a chave que a gente tava precisando, que eu falei que a gente não tinha antes. Porque na outra gameplay eu fiz... Eu peguei primeiros daqui. Oxi. Eu peguei primeiros daqui. Agora vamos ver o que que tem lá naquela naquela salinha que a gente não podia entrar até agora. Até porque a gente pegou a mansão agora. Não, a gente não pegou a mansão. A gente pegou a chave da porta da mansão. Isso, bom garoto. Tá falando certinho. Cadê, cadê? Vamos, 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 vamos. Ah, como que eu... Como que eu posso diferenciar uma fonte que é boa ou não? Cara, se tem Platinum, Platinum, exemplo, se for Platinum é bom. Mas você pode ler Regi... Regiço não. Reviz dela também. Ou ver, revi, eu não faço. É ficamos no segundo andar essa porta que a gente precisa aí, não é? Não, na verdade a gente vai ter que dar a volta. Tem que... Eu vou pela Graveyard de novo que é mais rápida. Vamos lá. Sendo que eu não sei, eu não sou um entendedor de fontes, na verdade, eu não sei coisa de voltagem, overblock, essas coisas direito. Tô aprendendo ainda. Mas... Eu acho que só depois de 750, 800 watts que... watts que... que se torna Platinum, que eles fazem Platinum, sabe? Eu acho que abaixo disso é até Gold. Eu não tenho certeza. que eu preciso de uma fonte. Ah, então quer dizer que eu preciso de uma fonte. Depende. Se for um computador fraquinho, assim, que não vai requerir, assim, força, pode colocar qualquer fonte, na verdade. mas... Porque, exemplo, se o computador usa 140 watts, pra que você vai comprar uma de 500? Entende? Pra quê? Ah, pra ter espaço livre. Pra quê? Me fala por quê. Ah, porque eu não sei o quê. Não, não faz sentido. 100 watts a mais já tá bom. Isso tirando quem faz overclock. Não tô falando de overclock, tá? Porque eu não entendo. It's too dark to see. Então vamos acender aqui, porque a gente restaurou a energia lá embaixo. Esse aqui é o Wolf. Não, não é o Wolf. Ó, tô certinho no que que eu tô falando aqui. Isso aqui é ótimo. E tem mais um memo aqui. Não? Tá limpo? Então vamos. Agora a gente pode ir lá pra baixo? Ou guardar qualquer coisa? Não. Já deve ter caixa lá embaixo, não é não? Ah, cara. É a cozinha. A cozinha é do outro lado da mansão, cara. Putz, que bem. Bom, eu vou voltar por aqui também. Eu vou dar um speed aqui. Eu não vou dar demais por cima de dentro de um dirigente. Não, não. Vou botar lá. Vou botar lá. Deu. E estamos de volta. Pessoal, nada que eu falo aqui é 100% certeza, 100% verdade, tá? Se vocês têm uma dúvida, não ouçam, assim, ouçam as outras pessoas que elas estão falando, sabe? Mas vamos pesquisar por si mesmos. Exemplo, um amigo, no PC dele, a fonte queimou, né? E ele foi comprar outra. A fonte que ele comprou foi... saiu caro. E pra não dizer que é horrível, não é boa. Na verdade, não é nenhuma... Entende? Isso não quer dizer que, ah, as minhas coisas são as melhores. Mas é o que é? A minha fonte não é uma das melhores. Apesar de eu não ter nenhum problema com ela. Não ter tido nenhum problema com ela até agora. É tchau! Pois é. Quando estão dando arvinha, peguem as arvinhas. Que vai ter merda pela frente. Eu posso pegar duas? Não, né? Não. Então eu vou juntar essa daqui pra pegar outra. Ah, quanto de memória RAM eu preciso? Eu escuto gente falando isso. A pessoa quer colocar 300 mil de RAM no computador, sabe? Com o i3. Nada contra o i3. Na verdade foi o primeiro core que eu tive. Aqui não tem nada. Aqui tem essa salinha. E a gente vai pegar o quê? Adivinha o que a gente precisava. Opa! Isso que a gente precisa. Só que não tem como pegar, cara. Vamos fazer assim, então. Eu vou usar essas ervas aqui. Porque a gente precisa disso. Isso aqui é um item que tem que passar. Ah! Tem a magna aqui no cara. Eu não acredito. Bom. Eu não vou ter tempo de ficar indo e voltando pra toda hora aqui. Então eu vou pegar a bagna de bagrum. A bala de magrum. E ir. Lembrando que essa magna que a gente tem, ela é uma .357. É uma .357. A do Barry é uma .44, tá? A .44 é mais forte. Na vida real. No jogo eu não sei. Acho que no jogo a magna que a gente tem, que a gente ganha, ela mata com dois tiros. E a do Barry mata com um tiro. Qualquer coisa. Boss ou qualquer coisa. Tirando o final boss. Final boss eu gastei magna pra caramba. Na verdade, faltou magna, né? Um, dois, três, três, quatro, quatro. Bom pessoal, eu vou dar outro speed aqui pra ir guardar as coisinhas que eu não preciso e já volto. Voltando. Agora nós temos que ir naquela parte onde a gente precisava colocar a bateria. Então vamos para lá. Vai ser uma longa jornada, na verdade. É porque é meio longe. Eu posso entrar pela Graveyard. Terceira vez. Nesse. Nesse gameplay. Eu não lembro, na verdade. E depois desse episódio eu vou fazer uma pausa. Não, eu não vou fazer suco no cumpr. Eu tenho que comprar mais suco. Eu tenho que comprar mais suco no cumpr. 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 Se eu não deixei lá, eu vou ter que voltar tudo de novo. O que não é bom, né? Voltando das memórias rams, que eu esqueço as coisas que eu tava falando, né? Ainda porque tem que fazer sentido no edit. O pessoal pergunta bastante pelos lugares aí. Quanto de RAM ele precisa? Porque tem gente, como eu disse, que quer colocar 500 trilhões de RAM, quer colocar 32,64 de RAM. Num computador que nem tem slot pra colocar tanto. Tipo, se não tem slot, óbvio que ele não roda, entendeu? Só se comprar. Ah, não sei, mas eu posso trocar e vai... Sim, exato. Mas se o seu computador não dá pra colocar o tanto de RAM que você quer, não tem como usar, entendeu? Isso que significa? Não, eu não posso vir aqui. Ou eu tenho que ir lá, ligar, pra... Não, eu tenho que ligar ainda pra ir lá. Sim, eu lembrei que eu tenho que fazer exatamente. Chegando na bateria. Exemplo, os jogos... Os requisitos dos jogos um dia tão a... Tão a 8 GB de RAM, né? Não adianta você comprar, sei lá, 34 GB de RAM se você tem um processador que não vai usar toda a RAM, sabe? Não tem porquê. Não é assim, quando você aumenta alguma coisa, tudo vai aumentar. Já tô... Já tô... Que droga, eu tô envenenado já. Espero que tenha uma herbe aqui embaixo, azul. Senão eu tô ferrado. É que eu usei a outra pra pegar bala demais. Bom, eu vou usar isso aqui, eu não sei se cura. Não, não cura. Eu não sei se eu morro ou não, tá? Mas, bom, eu vou ficando por aqui. Eu só vou fazer mais uma coisa pra vocês verem. Colocamos a bateria aqui. É, agora os ventiladores funcionam. Isso, os ventiladores funcionam. Bom, eu vou voltar lá pra... Lá pra caixa pra pegar... Herbes, senão eu vou morrer. Na verdade, eu não sei se vai dar tempo pra pegar. Na verdade, eu não sei se tem lá dentro. Tem uma herbe aqui, tem uma herbe aqui. Beleza, pessoal. Eu vou pegar essa herbe, vou tentar não morrer. Falou, até.